Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim trazer uma notícia que, para alguns, será uma notícia muito boa, para outros, será uma notícia muito ruim. Para mim, é uma notícia muito neutra porque não muda quase nada na minha vida. Na verdade, muda, né? Porque eu vou ter que cobrir, mas tudo bem. Gente, vim falar um pouquinho com vocês a respeito da possibilidade de haver uma sequência para o último filme de Resident Evil, que foi o Resident Evil Bem-Vindo à Raccoon City. Saiu no final do ano passado, a gente fez as nossas análises aqui no canal. Não foi muito bem recebido pelos fãs de Resident Evil, mas tá rolando, sim, um burburinho de que pode ter uma sequência e a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Gente, por favor, deixa o like, eu tô pedindo porque é importante, gente. Quanto mais like, mais engajamento, mais esse vídeo, é recomendado para mais pessoas, mais o nosso canal cresce, mais vídeos eu produzo e assim substantivamente. Então me ajuda com o seu like e compartilha o nosso canal com seus amigos para a gente seguir crescendo aqui no YouTube. E se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro do canal a partir de R$2,99 por mês, para você ter acesso a vários benefícios. Então clica no botãozinho aqui embaixo, seja membro. Se não tiver o botãozinho, tem um redirecionamento aqui e tem o link na descrição também. Lembrando que o apoio de vocês é fundamental para a continuidade do canal. Bastante gente tem falado comigo nas redes sociais a respeito da possibilidade de Resident Evil Bem Vindo à Raccoon City ganhar uma sequência. E eu acho que esse burburinho começou por causa de uma entrevista que o Tom Hopper deu para o site Screen Rant bem recentemente. Para quem não sabe, o Tom Hopper, ele foi o Albert Wesker no filme Bem Vindo à Raccoon City e ele também faz um personagem em The Umbrella Academy. Por isso que ele fez essa entrevista com o site Screen Rant. E no final da entrevista, o entrevistador disse que era muito fã de Resident Evil e que ele queria saber se de repente o Tom Hopper sabia alguma coisa, de alguma sequência, se ele ouviu alguma fofoquinha nos bastidores de que a Sony estaria interessada em fazer uma sequência do filme. E aí o Tom Hopper respondeu o seguinte, abre aspas aqui para ele. O que eu sei é que o filme fez muito sucesso no formato de streaming. Muitas pessoas viram em casa. Então acho que o pessoal da Constantine e da Sony, toda a galera que produziu ficou feliz. Certamente espero voltar e interpretar Albert Wesker de novo. Ele terminou de forma que eu pensei, ah, eu posso me acostumar com esse cara. Além disso também, para onde ele vai, acho que pode ser bem interessante. Então com certeza, espero que sim. Fecha aspas aqui para o Tom Hopper. Lembrando gente que o orçamento do filme foi de 25 milhões de dólares e a sua arrecadação nos cinemas do mundo todo. Lembrando que o filme não saiu simultâneo em todos os lugares. Teve lugares que ele demorou, tipo, sei lá, mais de um mês para sair, como foi o caso do Japão, por exemplo. Mas toda a bilheteria dele somou 41.8 milhões de dólares. Então ele meio que quase que dobrou ali o valor do seu orçamento. E esse formato também do streaming, essa distribuição por streaming, também eu acredito que acaba sendo muito benéfica nesses casos, né? Principalmente porque a gente também estava saindo de um período pandêmico, mais grosso do período pandêmico, porque a gente ainda está, né gente, num período pandêmico. A gente não pode esquecer disso, tem que continuar se cuidando. Mas a gente estava num momento bem mais crítico. Agora as coisas estão um pouco mais tranquilas. Mas quando o filme estava sendo produzido e quando ele foi lançado também, muita gente ainda não tinha segurança de ir no cinema, além de que o marketing desse filme foi praticamente zero. E pra quem quiser assistir o filme de forma legalizada hoje em dia, quem quiser ver no streaming, Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City está disponível no HBO Max. E eu até preciso reassistir. Eu coloquei esses dias pra ver o comecinho dele. É difícil. É difícil, mas eu quero reassistir ele legendado, porque quando eu assisti, eu assisti ele dublado. Então eu sempre gosto de ver essas nuances entre os diálogos do original e depois da versão dublada também, ver se teve alguma coisinha ali diferente e tudo mais. Mas isso é particularidade minha, tá gente? Gente, é coisa minha, é loucura da minha cabeça, tá? Ninguém precisa ser igual a mim. Eu não recomendo, aliás, tá bom, gente? Não precisam ser igual a mim. E apesar de eu já ter feito aqui as minhas análises, muita gente continua me perguntando o que eu achei do filme, né? Gente, eu acho que Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City, quando eu vi os trailers, eu estava esperando uma coisa baixo orçamento, eu já estava esperando uma coisa baixo orçamento, sim, porém, que tivesse um roteiro legal, que tivesse uma história legal, que tivesse um ritmo legal, só que infelizmente não foi o que aconteceu. Eu gosto muito dos filmes trash de terror, aqueles bem em filme B mesmo, dos anos 80 e 90, de zumbi, de monstro, eu gosto muito. E inclusive esse tipo de filme inspirou Resident Evil, inspirou os jogos de Resident Evil lá no começo. Então, quando eu vejo esse tipo de obra, poxa, eu acho tão nostálgico, o próprio Resident Evil 7 se inspirou no Evil Dead. A gente fala do início da franquia, mas o próprio Resident Evil 7 se inspirou no Evil Dead, que é um filme dos anos 80. Então, eu gosto muito dessa trecheira dos anos 80 e dos anos 90, de filmes de zumbis e de monstros. E eu achei, de forma bem ingênua, mas eu achei, que o Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City fosse ser assim, fosse despertar aquela nostalgia toda dos filmes trash dos anos 80 e 90. A diferença é que ele tem um roteiro ruim, ele tem atuações ruins, e tudo bem, atuações ruins a gente até perdoa, porque faz parte da galhofa, mas ali parecia que estava todo mundo de má vontade, sabe? Não aquela atuação exagerada, sabe, dos anos 80 e 90 canastrona. Não, ali parecia que estava todo mundo com má vontade para fazer o filme, e isso não é culpa dos atores de forma alguma, isso é culpa da direção, que não extraiu o melhor dos atores, não foi, não direcionou os atores para onde deveria ter direcionado. É um filme muito raso, muito vazio, superficial, arrastado, é um filme curto, mas que parece que dura uma eternidade, o famoso Nada Acontece Feijoada. Bom, é isso, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, da declaração do Tom Hopper, se você acha que Resident Evil ou Bem Vindo à Raccoon City merece uma sequência, se você acha que de repente uma sequência pode melhorar, eles podem ver onde eles erraram no Bem Vindo à Raccoon City, de repente tentar consertar, de repente ter um novo diretor, um novo roteirista, mudar ali umas carinhas ou outras, né? Então, comenta tudo aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Gente, vamos tentar ser respeitoso? Por favor, a gente também não precisa ser uns bárbaros, né? Tipo, né? Falando um monte de porcaria? Não, assim, vamos respeitar os atores, por exemplo. É só isso que eu tô pedindo, gente, com o maior carinho, eu tô pedindo do fundo do meu coração e com muito amor. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho